E aí, como é que vai? Bem-vindo na outra edição de Cron TV. Hoje eu vou introduzir aqui na descrição de uma matrícula mais grande aqui na roupa que eu tenho aqui na Cron. Nós estamos contando com 4 diferentes marcas, 4 Smart Choice, Slip Fit, Grand Locks e certas 4 diferentes sites. Especialmente para Abo, eu tenho um de mais duro e um de mais suave. Aqui na Cron é o único lugar onde eu vou dormir para a matrícula e testar o primeiro que eu vou comprar em dois. Eu tenho um de mais suave aqui na Cron e testar o primeiro que eu vou fazer um ideal para a matrícula. Eu vou fazer um de mais suave para a matrícula e fantasia para a realidade.